Oi, qual é o seu nome? Emily. Emily? Sua mãe tá em casa? O que você quer? O que eu quero? Eu só gostaria de dar um oi pra você e pra sua mãe. Eu sou a nova vizinha. E eu também queria pedir emprestado um saca-rolhas. O meu quebrou. Uma garota do 1303 pulou da sacada e morreu. O nome dela era Jennifer. É um lugar ruim. Ai, meu Deus. Oi? Oi? Tchau, tchau.